No ar, estúdio, etc. Entrevistas e bastidores do que é destaque local na notícia, na cultura e na prestação de serviço. A nossa entrevista de hoje a gente vai conversar com um profissional que atua no mercado imobiliário, o mercado imobiliário que é um mercado de muita especulação, então realmente a gente precisa ouvir aí várias partes, vários envolvidos, né? Uma cadeia um tanto dinâmica e a gente vai entender um pouquinho como está a retomada dos negócios, né? Se houve uma queda, para a gente falar de retomada, ou seja, como é que anda a movimentação do mercado imobiliário, se o pessoal está comprando, se não está comprando, se está comprando móveis mais caros, mais barato, eu converso com ele, o Everton Rodrigues. Obrigado por falar com a gente, Everton. Eu que agradeço, bom dia a todo mundo, é um prazer estar falando com você, Nelly. E vamos aí falar sobre o mercado imobiliário que ultimamente tem crescido bastante, não só na minha cidade de Goiânia, como no Brasil todo. Tá, deixa só para a gente contextualizar, você atua em Goiânia e na região de Goiânia, não é isso? Exatamente, na região de Goiânia. Venda de imóveis, e aí a gente está falando de terreno, de casa pronta, de construções concluídas. Exatamente, lotes. Lotes, tá. Eu queria só que a gente fizesse um panorama um pouco antes, né? Há dois anos atrás e um pouco depois, só para a gente entender um pouquinho o que mudou. Como é que vinha o mercado e você sentiu essa interrupção com a chegada da pandemia? Como é que foi? É. Nelly, o mercado imobiliário, há dois anos atrás, a gente vendeu bastante, sabe? E depois veio a pandemia, a gente teve um baque, tomou um susto, nos três primeiros meses da pandemia. E aí o pessoal começou a entender que o dinheiro no banco não estava valorizando, que a inflação estava lá em cima, as coisas estavam subindo demais e começaram a investir em uma coisa segura, que são os imóveis, né? Tinha gente que tinha fundos imobiliários, ações, foi retirando esse dinheiro para investir no imóvel que é um investimento seguro. E aí, a gente teve um boom no mercado imobiliário. Na minha cidade, a gente foi vendendo, aí começou a faltar produto, tinha muita oferta, muito cliente para pouco produto. Aí o que aconteceu? Os imóveis começaram a desfalar de preço. E tivemos, assim, clientes que tiveram 50%, 70% de valorização em cima do imóvel que tinha comprado na pandemia. Então, foi basicamente isso. E aí continua. O imóvel, o mercado imobiliário, ele oscila, mas a gente está, assim, numa crescente. Em 2022, promete bastante. Tá. Quando você, esse movimento que aconteceu durante a pandemia, e aí essa procura, esse reaquecimento, mudou um pouco o perfil de quem comprava? E aí fala um pouquinho sobre qual perfil, assim, eu imagino que antigamente a gente tinha um perfil de compra muito mais do sujeito que era estável, ou talvez aposentado, mais velho, que tinha uma condição econômica financeira mais segura. E, aos poucos, nos últimos anos, você é jovem, enfim, mas deve imaginar isso, que a gente começou a lidar com uma população mais jovem, com dinheiro, e até, como você bem falou, diversificando investimentos. E aí a gente começou a ter pessoas mais jovens comprando o imóvel. Na pandemia, qual que foi o perfil que prevaleceu? O mais conservador, que tinha o dinheiro guardado ali, ou a gente também teve jovens? Ó, a gente teve os dois públicos. Como é a minha região aqui, o pessoal tem a cultura de ir embora para o exterior, e aí, o que aconteceu? O dólar subiu muito, a gente tem muita gente aqui que foi embora para o exterior, e eles investiram bastante aqui. Então, o público jovem, que eu estou falando de 35 anos, 30, 25 anos, esse é o público jovem. E teve também aquelas pessoas que teve que trabalhar no home office, e aí veio aquela loucura da pandemia, de, nossa, será que eu vou morrer? Será que a vida é muito curta? E a pessoa entendeu que ela tinha uma casa pequena, e foi querendo trocar de imóvel, comprar um imóvel maior, com mais espaço, com piscina. Então, a gente teve esses dois públicos. Mas, o que vendeu mais foi o público jovem, que são as pessoas que quiseram investir, sabe? Opa, imóvel é o lugar que pode fazer chuva, pode fazer sol, que meu imóvel está valorizando. E aí, eu tenho uma frase que é bem legal, que imóvel não pegou coronavírus, Então, ele não teve oscilação. Assim, veio a pandemia, o imóvel ficou guardadinho ali, e ele sempre acompanhando a inflação, entendeu? E numa contramão da própria situação econômica do país, porque nos últimos anos não foram anos onde a gente teve incentivos da parte do governo, por exemplo. Não era um momento favorável, no ponto de vista de facilidades e de incentivos. Foi um ano difícil para comprar, faz sentido para você? Eu digo porque, no passado, nós já tivemos melhores momentos para se comprar um imóvel, né? Exatamente. Foi difícil para se comprar, por conta que faltou coragem, a pessoa despertar. Mas, assim, a taxa de juros, que é a taxa básica que você liga, foi a menor da história. Então, para a gente que trabalhou com imóveis, a taxa selic chegou a 2% na pandemia. Então, gerou muito dinheiro. Os bancos estavam emprestando dinheiro com juros baixos. E aí, favoreceu a nossa empresa, todos os corretores que vendeu muito mais nesse dia, nesses meses de pandemia, nesse ano. Na região, Everton, é possível falar de uma média, assim? As pessoas estão, em média, comprando imóveis o quê? De 500 mil, de 1 milhão? É possível a gente chutar, assim, só para a gente ter ideia de que universo que a gente está falando? Ó, Goiães é uma cidade de aproximadamente 40 a 50 mil habitantes. Porém, ela é uma cidade de polo que abrange várias cidades aqui na região. Então, ano passado, a gente teve, assim, uma média de venda no ano de 2021 de mais ou menos 20 milhões de VGV, vendas, valor geral de vendas, sabe? E aí, a média de... Assim, a gente vende muito lotes aqui na cidade. O pessoal tem cultura de comprar muito lotes. A cidade está crescendo, tem muito loteamento, a gente vende muitos lotes. Então, a média dos lotes são na faixa de 80 a 100 mil reais. Essa é a média. E teve, também, clientes que compraram casas, né? E aí, as casas aqui na cidade são na faixa de 300 a 500 mil. Esse é um mercado aqui em Goiães. E também tem imóveis comercial aqui, comerciais, né? Que hoje, um imóvel na avenida principal da cidade está na faixa aí de 800 a 1 milhão de reais. E se eu falo imóvel, um lote para a pessoa construir algo novo, algum empreendimento, entendeu? A cidade tem uma valorização, assim, muito bacana, ao meu ver. Sim. E como é que está a previsão para esse ano, em 2023? Na verdade, alguns especialistas apontam que esse ano ainda não é um ano de recuperação. A expectativa, enfim, do PIB e de crescimento é muito baixo. Mas há, sim, e aí, baseado muito mais em estudos lá de fora, querendo ou não, há um impacto muito grande na economia local numa cidade como Goiães e como outras tantas cidades mineiras que têm uma população muito grande e tem relação direta com pessoas nos Estados Unidos e com dólar. como é que está a expectativa de vocês de crescimento e de fechamento de negócios para 2022 e para 2023? O que é que vem por aí? Então, Nélio, as expectativas são as melhores. A gente imagina que vai continuar com o mercado interessante. É claro que tem pessoas que têm um pouquinho de pé no chão, que têm um lote e não vão querer comprar dois, três lotes. Mas tem aquelas pessoas que estão vindo que o melhor investimento hoje, um dos melhores investimentos que sempre foi e sempre será, são imóveis. Então, as expectativas são as melhores. E eu acredito que, pelo fato de ter muita, muita gente da cidade indo embora para o exterior, o dólar está alto, eles pegam e investem aqui na cidade. Então, o fator da cidade estar crescendo tanto assim são as pessoas que estão no exterior. Tá certo. Antes de a gente encerrar, nós estamos conversando aqui com o Everton, que está falando sobre o panorama do mercado imobiliário da cidade de Goiães e região. A gente está falando um pouquinho sobre o impacto da pandemia nesse segmento que foi pequeno. E antes de a gente encerrar, Everton, eu queria que você desse o seu recado. E aí agora, como empresário, como vendedor, como agente desse mercado, para quem está em dúvida ou que... E aí a gente vai tentar fazer um recado que sirva para todo mundo nos vários perfis. Tem aquele que tem um dinheirinho guardado, tem aquele que não tem um dinheirinho, mas tem um fundo de garantia que talvez seja ali um incentivo interessante. Então, manda seu recado aí para quem está pensando em comprar um imóvel, de preferência na região e na sua mão. Bom, primeiramente, o imóvel, assim, eu sou corretor de imóveis, sou dono da imobiliária, né? Um dos sócios aqui da Ictara Imóveis e sou perito avaliado. Então, basicamente, a localização é o principal para poder investir no imóvel. Procuro a localização certa. Procuro um imóvel, assim, bem construído. Tem muitas consultoras aí fazendo imóveis bacanas. E a tendência, assim, para quem quer investir, pode ter certeza que é um dos melhores investimentos que existe. Não sou eu que estou falando, isso é historicamente, né? Vem esse... Esse é o fato. O avô dizia, né? Quem compra a terra não erra. Quem compra a terra não erra, exatamente. Como eu vendo imóvel, eu invisto imóvel também. Agora eu tenho uma construtora aqui na cidade, então eu compro o lote, construo e estou revendendo. Então, para quem está querendo investir no imóvel, só procuro o corretor certo, a localização certa e pode investir sem medo. E principalmente, né? O preço certo. Então, avalia também a questão de valor e pode investir que não tem erro. Quem compra a terra não erra. Tá certo. Évito, muito obrigado por ter falado aqui com a gente. Espero, em breve, a gente voltar a falar. Você está falando da... Acho que é um outro assunto para a gente voltar a falar em breve, que é sobre a construção civil. A gente está fazendo uma série especial visitando aí alguns segmentos da economia, falando um pouquinho como é que estão as coisas na nossa região, uma região que eu tenho um carinho muito grande. Daqui a pouco a gente volta, então, quem sabe, para falar sobre a construção civil, se as pessoas também estão construindo bastante. Muito obrigado por falar com a gente, viu? Ótimo dia por aí. Obrigado, Nélio. Tudo de bom para vocês. E um abraço. Fique com Deus. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.